A gente fala agora sobre a inclusão social. Há alguns anos, né, gente, se discute o autismo no mercado de trabalho. Ainda isso é um tabu, né? Era um tabu, mas hoje tem mudado muito. Hoje já podemos ver pessoas autistas trabalhando e construindo carreiras profissionais. Mas será que há oportunidades aí o suficiente de empregos, especialmente aqui em Três Lagoas? Vamos acompanhar a reportagem do Sidney Cardoso. Nunca se falou tanto sobre inclusão no ambiente corporativo. Mas será que todos os grupos estão realmente tendo oportunidades? Será que as empresas estão preparadas para acolher pessoas com necessidades especiais em suas equipes? Em Três Lagoas conhecemos a história de Emmanuel Wagner, diagnosticado com o transtorno do espectro autista. Aos 21 anos, ele já está inserido no mercado de trabalho, atuando em uma fábrica de tecidos. No entanto, a trajetória para chegar até aqui não foi nada fácil. Eu trabalho aqui na Adai já faz um ano, desde o mês de março do ano passado, né? Desde o dia 14 de março e até hoje eu estou trabalhando aqui. Olha, esse na verdade está sendo meu primeiro emprego. Para entrar aqui eu tive que, primeiro a minha mãe fazendo os currículos e ela fez currículos não só para a Adai, mas também fez para outras empresas, como supermercado. E aí foi aqui na Adai que eles aceitaram e aí eu estou trabalhando até hoje. Cíntia Santos, mãe de Emmanuel, contou que a criação dele foi bastante simples. Eles vieram de uma família humilde. Emmanuel foi criado na fazenda, mas ao se mudarem para Três Lagoas, ele começou seus estudos e se preparou para o mercado de trabalho, já tendo tirado a carteira de habilitação. Chegando aqui ele ainda não tinha um laudo completo do autismo, né? Eu fui buscar o laudo dele em Londrina, no Paraná. E aí, então, quando eu consegui fechar o laudo, na escola mesmo já ingressou muito bem. Ele sempre foi um muito bom aluno, teve as suas dificuldades, né? Como qualquer outro adolescente, de ser aceito, de ser bem visto, né? Então, assim, ele nunca deu trabalho. Para já entrar no mercado de trabalho, a gente teve uma dificuldade muito grande, né? Porque, às vezes, ele fazia entrevista e o pessoal dava esperança que ia ligar e não ligava. Aí, quando a gente mandou o currículo dele para cá, aí a gente veio e quando demorou muitos dias, ele já foi contratado. Então, assim, a Adai foi uma porta muito grande para ele, porque a gente já estava meio frustrado, né? Porque no comércio foi muito difícil. A contratação de autistas traz uma série de benefícios tanto para profissionais quanto para empresas. Pessoas no espectro autista, muitas vezes, têm uma forma única de pensar e abordar problemas, o que pode levar a soluções inovadoras e criativas. No entanto, ainda há grandes desafios de inclusão na maioria das empresas, inclusive em Três Lagoas. A diretora da Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Três Lagoas, Glaucia de Paula, destaca que as oportunidades para esse público ainda são baixas. Especificamente em Três Lagoas, o autista, a inserção no mercado de trabalho está a passos lentos. Nós precisamos que as indústrias, as empresas de Três Lagoas abram mais oportunidades para que eles realmente sejam incluídos no mercado de trabalho em Três Lagoas. O autista tem que estar dentro do perfil que a indústria precisa, mas o processo de produção deve ser descrito. As adequações são extremamente necessárias, mas as empresas como um todo, elas têm aí uma melhor aceitação aos autistas devido a altas habilidades e concentração dessas pessoas. A inclusão de uma pessoa autista no mercado de trabalho é garantida pela Lei 12.764, de 2012, também conhecida como Lei Berenice Piana, que determina a participação mínima de portadores de qualquer deficiência. Além disso, uma nova lei também foi sancionada para reforçar esse movimento. A lei foi sancionada no dia 4 de outubro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e tem como objetivo promover a inserção da pessoa com transtorno do espectro autista no mercado de trabalho. O normativo altera a Lei 13.667, de 17 de maio de 2018, e traz como principal mudança a obrigação do Sistema Nacional de Emprego, SINE, de adaptar seu pessoal e sua infraestrutura para observar as normas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Além disso, assegura a realização de feiras de emprego e a sensibilização de empregadores para a contratação dessas pessoas. E aí E aí